BATALHA DA LENCASTRO 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 TIA, AM GANDER, SHOWER Cê fala muito tipo Jack Bauer Só que é fraco e eu passo essa grana Depois levo a coroa na balma Mano, por isso eu distravo mano Desse jeito, parceira, eu tô somando Acha que é Zica seu fôs do cigano Cê mija na cara e por cê eu tô cagando Você tá cagando, sinceramente você é uma fraude Esse mano acha que vai ganhar Então caga no balde Pra ver se é assim você me ganha Não é com rima, só com uma cagada Cê tá achando que você tem manha Cala a boca, cê não rimou nada Terceiro! 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 Poupa, poupa, poupa energia. Poupa o gás, economiza a barrinha de estamina. Pera aí, Rocha. Fala, mas é isso, família? Vai ter a mutação ainda. Fiz que ele é o Alves, caralho. É o seguinte, família. Respira fundo todo mundo agora aí. Dá uma respirada na fundo aí. Enche o pulmão de oxigênio. É isso, vai se transformar em carbono. Bota pra fora. Não. Sem anti-RP. Família, tudo pela ordem? É o seguinte, agora todo mundo em sintonia junto, pro bagulho ser louco. Faz barulho quem quer terceiro round! Eu achei que ia ser brabo. Tá fracão, papo resto. É o calor de agosto, né, família? Vou dar outra oportunidade pra vocês, família. Respira fundo todo mundo. Sintonia junto. Nós é uma célula, família. Nós somos tudo igual. Respira. Amém. Tranquilão? Agora é o seguinte, mais uma vez. Faz barulho quem quer terceiro round! Bora, DJ Carlos! O pessoal tá morrendo de calor, DJ Carlos. Tá osso, DJ. 50 graus na sombra, DJ Carlos. O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Bang. O que vocês querem ver? Eu começo minha viagem, você tá achando que é bom, meu mano tá de sacanagem Só assim porque você é só embalagem, não tem produto, não tem conteúdo Sinceramente, eu tenho alta voltagem que te deixa em choque Isso é hip hop, cultura viva aqui na cidade Esse MC que tá morto, acha que é bom, você tá louco Porque seu papo é torto, você falou do cigano Sinceramente, meu mano, você foi escroto Porque esse mano tá achando que é bom MC, alguém me traga outro Ah, boa mano, fala o nome de outro LIT, na frente do cara que acha, não encaixa no print Bato na cara, meu mano, a sua derrota hoje mesmo, você admite Fala que eu sou uma embalagem, você não entende, parceiro, você curte a brisa Só que, meu mano, você não me rotula LIT, só roteiriza a vitória, minha trajetória, sem história Você escora, puxa na memória, a minha vitória, hoje eu faço agora Você acha, meu mano, já deu sua hora, então acho melhor você ir embora Desse jeito, mano, eu causo seu fim Tá rimando nada, é exigindo muito, então alguém traz outro, eu emisse pra mim Pra que outro se você não deu conta desse? Você é só uma publicidade, a sua embalagem é longe do interesse Sinceramente, meu mano, você nunca vai passar dessas fases Você não tá perto, se eu sou um deserto, a minha mente é o meu oásis Um oásis, parceiro, só que você não entende, tá de sacanagem Falta o ar e muito ar com esse gênio, acho que ia ganhar, você viu uma miragem Desvendo o enigma, só que você não é Yu-Gi-Oh, infelizmente, meu mano, você tentou agora, mas sua carta não virou Você falou que era uma miragem, só que eu... Bateu o cerebelo, você ia cair do cavalo, tava no deserto, caiu do camelo Cerebelo, não caí do camelo, você é fraco Eu não sou Yu-Gi-Oh, mas você é uma carta, logo eu descarto Por isso, meu mano, você tá tão chato, porque você não entende, esse é o cerebelo No final das contas, alisa seu cabelo, bateu de frente, você trombou mago negro Mas agora, meu mano, você só se acha Eu sou uma carta tão foda que se você me descartar, todas as outras vão voltar pra caixa Porque você não tem norma, você também não tem construção Como o jogador é fraco, ele é indigno de ter essa carta na mão Não quero a carta na mão, só quero caneta, papel, porque eu faço o refrão Você cara acha que cê é foda, infelizmente, cê só diz que é bom Porque eu domino esse trap, cê não entende, por isso que cê não anima Geral bota a mão lá em cima, virando pra baixo, ó a carta madilha Bora que bora, família, faz barulho, quem gostou do MC, lide Faz barulho, quem gostou do MC, Ravel Muito barulho pro MC, Ravel, que deu as cara, família Lide, próxima fase